Gostaria de convidar para um ciclo de workshops práticos em Luanda, Angola. Esta parceria realizada com a Associação Industrial de Angola e outras entidades vai nos permitir realizar workshops em seis áreas. Em Marketing Digital, em Websites Profissionais, em Video Marketing, em Facebook Marketing, em Redes Sociais e Google Marketing. Como pode reparar, são áreas complementares e áreas importantíssimas em qualquer negócio que quer ter uma presença ativa na internet precisa estar nestas áreas todas, nestas seis áreas, pelo menos. E, portanto, com estes workshops vamos dar os participantes para terem conhecimento prático e também um conhecimento integrador entre estas diversas áreas para poderem obter mais resultados na internet. Vamos também fazer o lançamento do livro Marketing Digital 360 e também temos ofertas especiais para quem se inscrever em mais algum workshop como o caso do livro que irá receber e frequentar vários workshops. E vamos ter também um outro evento extra com vários convidados especiais. Por isso, inscreva-se já em webtoobusiness.pt barra marketing digital angola.